A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Oh, 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 oh Bata esse cara na rede, ei, 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 ei Bata esse cara na rede, ei, 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 ei Vem, 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 vem Vem, cara, vem, cara, vem, cara, vem, cara, vem, cara, vô, 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 vô Deixa a liga no talento, eu nem tô mentindo Mano, eu tô rimando agora e eu tô sempre persistindo Sabe que rimando às vezes até sou bonzinho Mas pediram pra matar, então é o que eu tô fazendo Poder dizer que não rimou, sei que esse mano é caô Quando ele ia ganhar, eu sei que era complô Levantaram umas mãozinhas, até fizeram um gritinho Só comecei apanhando, dá uma foto bonitinho Mas eu faço, que que se foda, tá lojando Mano, eu tô matando, tô cantando a porra toda Até parou o beat, tá ligado? Eu não sou nobre Mas sirvo pra porra, eu nem preciso do drop Você não precisa do drop, mas o drop não precisa de você Você não é de manada, mano, você sabe agora que você vai perder Dá uma foto bonita, isso é fato Pode botar a foto aqui na cena do crime, como prova aqui desse assassinato Você falou que você é bonzinho, só que mano, abaixar o beat Porque eu vou matar você sozinho Você é bonzinho mesmo, meu parceiro Isso é verdade, você pode ser bonzinho Mas na batalha eu sempre sou mais ruim dade Por isso, mano, que eu te mato Esse cara aqui tá moscando Na batalha eu sou mais ruim dade E você é o mais ruim rimando É melhor agora você parar Porque você gaguejou no rimão, eu confio a vida Você tá com medo ou você quer me respeitar? Você tá com medo ou você tem, mas nunca agora É melhor agora Básque com uma zera, certo? Tudo que vai, volta! E quem terminou? Tudo é só! Levanta a sua mão! Mata esse cara na leste! 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 Livreiro! Ei, caralho! O que é esse cara na leste? Na minha frente já espero que você suma Eu venho com um soco pesado com a mente leve tipo uma pluma Eu reparei no seu boné, tiro o seu boné da puma O gatinho contra o cocodilo, ele não arruma porra nenhuma Você pode tentar, você pode correr, você pode correr daqui por dia E mesmo assim eu vou caçar você, sem entender qualquer vida Porque agora você ramelou, você pode ser o Kuma, mano Só que eu sou o leão, o maior predador E você caiu na minha savana, você até acha que você me engana Só que eu tô comendo aqui vários sábados, vários dias, hoje é aqui da semana Eu fiquei duas semanas sem colar, e eu sei que os cara bagunçou Só que os cara pode anunciar, que hoje o dono da casa voltou Rima de três, dois, um, Rima! Uma semana no colar três anos, tá ligado? Então vai se fuder O dono da casa voltou, era tarde demais, nós é MST Cê tá ligado? Deixa eu te mostrar, agora a bolota fica discreto Não é o MST, mas se eu torne, mano, eu tiro o seu chão do seu teto Cê tá ligado, parceiro? Diz que eu não rio, não quer que eu suma Cê tá ligado? Cê reparou no meu kit da Kuma? Cê reparou no puné? Mas deixa eu mostrar agora que você não causa Na verdade não é só o puné, também tem a calça Cê tá ligado no meu kit, mano, eu tô sem limite Se eu tô fazendo fitaleza e curva nessa porra que não tem drift Cê fala de crocodilo, eu sou o bonzinho, mas sabe que a prima é discreta Cê é crocodilo, então a sua lágrima não me afeta No ô 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 Marulho, quem gostou das imagens do Santoro e o... VASC 2x0 sem maldade!